A gente está aqui na Praça São Salvador, em Laranjeiras, né? Eu moro aqui num prédio aqui em frente à pracinha. 11 anos pra cá comecei a estudar flauta. Depois, há 8 anos atrás, já com algumas músicas no meu repertório, chamei alguns amigos, também estudantes e também apreciadores do choro, pra montar essa roda de choro. Hoje a gente está num dia frio, com bastante chuva, mas eu convido vocês aí pra virem semana que vem, né? Se tiver sol aí, vai ter bastante gente. O tempo foi passando, afinal de contas são 8 anos. Outras pessoas foram aparecendo, né? Então a gente tem hoje um hall aí de 30, 40 músicos por domingo. Muito estrangeiro, quando vem pro Brasil e quer tocar choro, já tem isso aqui como referência. Recomendo que conheçam o Lamas, bem aqui, quase na esquina da São Salvador, com o Marquês de Abrantes. Dá uma passada lá, que o bar é bastante famoso. Be ways! LeveЩerno. LeveJu. LeveJu. Cê? LeveJu.